Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o Delta WhatsApp, só que eu quero usar o Fold, e o Delta ele é base do Fold, né, a base do Delta é todinha no Fold WhatsApp, então o que que eu vou fazer? Eu tô com o primário aqui, eu quero instalar o primário do Fold também, e não dá pra ficar com dois primários, então eu tenho que desinstalar o Delta WhatsApp e colocar o Fold WhatsApp, só que se eu fizer isso agora e daqui a pouco eu quiser trocar de novo, e no mesmo dia eu trocar pela terceira vez, o que que vai acontecer? Vai aparecer aquela mensagem na hora que você quiser colocar o código de verificação, que você tá de castigo por 10 horas, por 20 horas, tem que aguardar pra receber o código, e o código não vem, e demora demais, você fica sem zap, agora eu vou te ensinar um jeito pra você não ficar mais de castigo, e você trocar várias vezes por dia, sendo da Fold, tá? Quando você clica aqui, ó, o meu é Delta, mas ele tá escrito Fold Mode, se o seu também tá escrito Fold Mode, você também consegue fazer, e se o seu for primário, tá, tem que ser de primário pra primário, e todos baseados no Fold Mode, eu tô com Delta, mas como ele é Fold, ele aceita fazer esse processo que eu vou ensinar aqui pra vocês agora. Então, vamos lá, pessoal, você vai vir aqui nas opções de Fold Mode, dentro da opção de Fold Mode tem a terceira opção aqui, que é configurações e backup de dados, aí você vai vir aqui, ó, na quarta opção, backup e restauração de dados, depois você vai vir aqui na primeira, olha só, backup de dados, clicou aqui, fez o backup, agora você já pode desinstalar seu WhatsApp, e instalar outro WhatsApp que seja a base da Fold Mode, tipo Aero, qualquer um outro aí, tá? Ou então o próprio Fold mesmo, se você quiser, mas tem que ser primário, tem que ser primário, tá? De primário para primário. Aí, antes de você desinstalar, eu vou te ensinar mais uma coisa, ó, pega aqui o APK Editor, que eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? O link do APK Editor, instala ele aí, ele é muito simples de usar, tá? Vem aqui em selecionar APK da lista, vai abrir uma lista e você vai selecionar qual? O WhatsApp, aí você vem aqui, ó, em edição comum, essa edição comum é o terceiro, ó, você vai escolher. Aqui na edição comum, você vai ver que tem aqui, ó, código da versão, versão do código, né? Você vai colocar tudo 9, 9 vezes 1, 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, já ficou aqui 9 vezes, agora você já pode salvar, tem aqui embaixo a opção salvar. Desinstalar, a opção salvar, isso, foi. Aí, agora você vai aqui em instalar, tá? Não precisa clicar em desinstalar, vai em instalar. Configurações, permitir desta fonte, volta, instalar. Tá instalando por cima mesmo, tá? Com a versão, agora o número da versão 9, 9, 9, 9, 9, 9 vezes o número 9. Pronto, agora clica em abrir. E você já tá com essa versão, eu tô com a versão do Delta, eu não sei qual que você tá usando aí, mas eu tô usando o Delta, então essa minha versão de Delta já está com 9, 9, 9, 9. Todos os que você pegar, é bom fazer isso, tá? Porque aí você vai conseguir instalar outro por cima, se eles tiverem essa versão 9, 9, 9. Então, fica bem legal assim também. Agora a gente vai desinstalar, ok. E aí eu venho aqui na versão Fold primária, né, aqui no site oficial da Fold, vou pegar o primário. Primeiro pacote aqui, pacote com o A. E já vou fazer o download aqui, já vou instalar. Lembrando que eu tava com Delta e agora eu tô colocando Fold WhatsApp. Pronto, agora eu vou clicar em abrir. E aqui tem a opção de restaurar, ó, dá permissão aqui, ó, permitir. Tem a opção restaurar, vermelhinho aqui, tá vendo? Então, clica aqui. Já fez a restauração. E, cadê? Não pediu código, não pediu nada. Vamos abrir pra ver se ainda é Delta ou se é Fold. Olha lá, é Fold já, galera. Olha só que interessante, tá vendo? Deu certinho, tá tudo aqui. Mudou totalmente a aparência, né? Aqui antes tinha uma bolinha com a minha foto aqui em cima, em vez de ser dos três pontinhos, ó. Quer ver, ó? Em vez de ser três pontinhos aqui em cima, era a minha foto, viu? Então, é assim que você pode fazer aí no seu. Eu vou deixar o link do editor, do APK Editor, pra você colocar os noves lá. E você faz esse passo a passo, não vai ficar banido por algumas horas e não vai precisar colocar código, nada. Não vai receber nenhuma mensagem, não vai colocar o seu número novamente, começar do zero, não. É um por cima do outro e sempre vai dar certo se for da Fold Modes, tá? Se for baseado no Fold WhatsApp. Se quando você clicar aqui, ó, nos três pontinhos, aqui em cima tiver escrito Fold Modes, aí você pode ter certeza que é mesmo da Fold, tá? Então, é isso aí que eu gostaria de dizer pra vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.